E você já ouviu falar em fazenda vertical? O conceito é uma das grandes promessas para enfrentar condições climáticas extremas. Será que é uma boa alternativa? Vamos conhecer. Em Richmond, nos Estados Unidos, foi inaugurada uma plantação vertical de grande escala inovadora. A chamada fazenda Plancy tem como foco o cultivo de morangos em torres de 9 metros, dentro de um ambiente fechado. A primeira colheita é preparada para chegar aos supermercados no início de 2025, com a distribuição sendo gerenciada pela empresa global Driscoll's. Até então, os testes de eficácia do método vinham priorizando pés de alface. Mas o novo modelo com morangos vem sendo estudado pela Plancy há pelo menos 6 anos em 12 salas com temperatura, luz e umidade controladas. Os cientistas também desenvolveram técnicas inovadoras para otimizar a polinização das plantas sem a necessidade de abelhas. Além disso, o ambiente controlado protege as plantas de danos causados por fatores sazonais, como chuvas excessivas, secas severas e pragas. O novo método utiliza 97% menos terra e até 90% menos água em comparação com a agricultura convencional de morangos. A produção será contínua, independente das condições climáticas. E a Plancy espera cultivar cerca de 2 toneladas da fruta por ano. Para a empresa, a fazenda demonstra o grande potencial da agricultura vertical para diversificar culturas e a produção local em escala. Inclusive, pensando no sistema alimentar global para o futuro. E a empresa por trás do chat GPT, a OpenAI, parece interessada em expandir a área de atuação. Mas, claro, o foco é turbinar ainda mais a inteligência artificial. Vamos ver agora na reportagem. No começo deste ano, Sam Altman, CEO da OpenAI, apresentou um plano para garantir o futuro da empresa. Construir mais fábricas de chips e investir em data centers. A ideia é levantar centenas de bilhões de dólares para isso. Esse plano caminha totalmente em linha com as perspectivas do executivo em relação ao uso cada vez mais intenso da inteligência artificial no mundo. E faz ainda mais sentido quando vemos os avanços anunciados com frequência não só pela OpenAI, como pelas demais protagonistas globais do segmento. Afinal de contas, quanto mais poderosa é uma inteligência artificial, mais ela exige data centers. Um data center é um lugar cheio de equipamentos de computação, desde servidores, tecnologias de segurança, refrigeração e rede, que permitem lidar com muitos dados. A OpenAI quer levantar dinheiro para fabricar mais chips de inteligência artificial e colocá-los em mais data centers no futuro. Hoje, boa parte desses chips é feita pela NVIDIA, que também fornece semicondutores para empresas como Google, Amazon e Microsoft. Aliás, a OpenAI usa especialmente os data centers da Microsoft para treinar tecnologias de inteligência artificial. O plano para levantar centenas de bilhões de dólares começou com a visita de Sam Altman aos Emirados Árabes Unidos, que afinal de contas têm muito dinheiro e querem estar entre as lideranças no mundo da inteligência artificial. A Altman também precisa encontrar alguém para construir os data centers, que custam cerca de 100 bilhões de dólares cada. A OpenAI tenta obter apoio do governo dos Estados Unidos, que, por sua vez, está preocupado com a possibilidade de a empresa acabar escolhendo o Oriente Médio para construir fábricas de chips e para construir seus data centers do futuro. A Altman também precisa encontrar alguém para construir os dados do futuro.